Oração, Deus tem coisas novas para você. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um momento de conexão espiritual aqui no canal Orações de Cura. Hoje trago para você uma mensagem poderosa de renovação e esperança e juntos vamos explorar como podemos abraçar o futuro que o Senhor preparou para nós. Às vezes nos encontramos presos às memórias do passado, sejam elas boas ou ruins. Mas lembre-se, Deus em sua infinita sabedoria e amor está sempre agindo para nos proporcionar novas oportunidades e bênçãos. Ele deseja que avancemos com fé e confiança, deixando para trás aquilo que já não nos serve mais. Lembre-se de que Deus te ama incondicionalmente e deseja o melhor para a sua vida. Para nos prepararmos para suas bênçãos, precisamos cultivar uma atitude de gratidão e fé. Agradeça diariamente pelo que já tem, pois a gratidão abre as portas para as novas bênçãos. Antes de iniciarmos nossa oração, gostaria de convidar você a compartilhar nos comentários qual área da sua vida você sente que precisa de uma renovação. Pode ser um relacionamento, sua carreira, sua saúde ou qualquer outro aspecto. Saiba que estaremos orando por cada um dos seus pedidos, confiando no poder transformador de Deus. Se preferir, você também pode fazer o seu pedido em silêncio ou em voz alta. Escreva amém nos comentários para fortalecer nossa corrente de fé e potencializar a realização do seu desejo. Agora vamos nos unir em oração, abrindo os nossos corações para receber as novidades que Deus tem preparado para nós. Que possamos juntos encontrar a força e a coragem para deixar o passado onde ele pertence e abraçar o futuro glorioso que nos aguarda. Vamos orar juntos. Amado Pai Celestial, estamos diante de Ti com corações gratos e cheios de esperança. Tu és o Deus das novas oportunidades, das segundas chances e dos recomeços. Senhor, ajuda-nos a soltar as amarras do passado que ainda nos prendem e nos impedem de avançar. Pai amoroso, sabemos que Tu tens planos de prosperidade para nossas vidas, planos de nos dar um futuro grandioso. ajuda-nos a confiar plenamente em Ti, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho à frente. Dá-nos a coragem para dar os passos necessários rumo ao novo. Senhor Jesus, assim como Tu renovaste as águas em vinho nas bodas de Caná, renova nossas mentes e nossos espíritos. Transforma nossas fraquezas em forças, nossos medos em fé inquebrantável. Que possamos ver as oportunidades que Tu colocas diante de nós com olhos de amor e gratidão. Ajuda-nos a confiar plenamente em Ti, mesmo quando não compreendemos Teus caminhos. Que possamos ter a fé para crer que Tu tens o melhor reservado para nós e a paciência para esperar no Teu tempo perfeito. Espírito Santo, guia-nos em direção aos novos caminhos que o Pai preparou. Dá-nos clareza para reconhecer as portas que Tu abres e sabedoria para atravessá-las no momento certo. Que possamos ser instrumentos do Teu amor e da Tua graça nesta nova fase das nossas vidas que se inicia hoje. Pai Eterno, Te agradecemos por Teu amor incondicional e por Tuas promessas que se renovam a cada manhã. nos prepare para sermos instrumentos das Tuas bênçãos para os outros. Que possamos não apenas receber, mas também compartilhar o Teu amor e a Tua graça com todos ao nosso redor. Que possamos viver cada dia com uma nova oportunidade de crescer em Ti e de ser uma bênção para os outros. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Querido irmão, querida irmã, desejo que esta oração tenha tocado o seu coração e renovado sua esperança. Lembre-se sempre de que Deus está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não consegue ver ou sentir. Ele tem planos maravilhosos para você. Planos que superam qualquer expectativa ou sonho que você possa ter. Não permita que o passado defina seu futuro. Cada novo dia é uma nova oportunidade de recomeçar. De dar um passo em direção aos propósitos de Deus para a sua vida. Confie nele, pois ele é fiel para cumprir suas promessas e guiar seus passos. Mantenha seu coração aberto, sua fé inabalável e suas mãos prontas para o trabalho que Deus tem para você. Às vezes as bênçãos vêm disfarçadas de desafios, então esteja atento e confiante de que Deus está trabalhando em todas as circunstâncias da sua vida. Se você deseja continuar recebendo mensagens e orações como esta, e ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Sua inscrição é muito importante, pois ajuda a levar mensagens de fé e otimismo a mais pessoas que possam estar precisando ouvir a palavra de Deus neste exato momento. Ajude também a espalhar essa mensagem divina. Compartilhe esta oração com amigos e familiares, trazendo mais pessoas para receberem o conforto e a esperança que só nosso Deus pode nos proporcionar. Amanhã estarei aqui novamente com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. Aguardo você para rezarmos juntos. Fique na paz de Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos, iluminando o seu caminho em direção às novidades que o Senhor tem preparado para você. e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos, Amém. Amém.